Você vai conhecer agora a história de um cara que decidiu colocar a cabeça para pensar e se tornou luz para muitas pessoas. Uma luz que faz cada um de nós tomar a decisão de amar a si mesmo. A vida dele é uma verdadeira inspiração a dar um mergulho profundo naquilo que pode ser um sinal de dificuldade para muita gente por aí. Desafios que são quebrados, fragmentados, mas que não paralisam. Este cara que nós estamos falando sabe muito bem o que é romper as barreiras e escolher ter uma vida rodeada de pessoas do bem que andam em dupla ou até em grupo para lembrar que nada por aqui é superficial. Eu comecei com 13 anos, eu vi uma guitarra na loja do centro, eu olhei, me apaixonei por ela e eu comecei com a música com 13 anos. Com o decorrer da vida eu fui mudando as matérias que eu utilizo para a criação. Depois fui para computadores, fui para fotografia, fui para ilustrações, papel. Até o final de 2017, quando eu peguei na minha primeira tela, fiz a tela Expressionismo 1 e eu me inscrevi no festival em Toronto e ganhei o bronze. Aí foi quando eu decidi ficar um tempo com tela e me investir nas artes visuais. Juca é de uma sensibilidade tão grande que a vida já o ensinava sobre o momento em que estamos vivendo atualmente. O uso de máscaras para ele é mais do que um escondimento ou proteção. Representa uma oportunidade para olhar para dentro de si. Quando a gente entra no mercado das artes, das artes visuais, por exemplo, a primeira coisa que pergunto é quanto tempo de arte você tem, né? E aí se você for contabilizar o tempo de pintura mesmo, eu tenho pouco tempo. Mas eu tenho em mente que a minha matéria mudou, mas eu estou desde os 13 anos trabalhando com arte, expressando a arte e a música, ela sempre esteve presente. Nessa nova exposição que eu montei, tem a performance no qual eu toco, eu pinto com os olhos vendados, no ritmo da música, né? Porque a música, eu não consigo fazer nenhuma pintura sem música. Eu tenho que estar ouvindo, eu tenho que estar sentindo, né? Para poder conseguir captar algo de interno e trazer para as telas, né? E esse cara que nós estamos falando, nos leva a uma experiência completamente inovadora. Depois que a gente retira as máscaras, a gente vive a experiência de mergulho em nós mesmos, onde, na verdade, isso expressado em uma tela pode até demonstrar que eu estou enraizado, mas posso encontrar com o divino. Uma experiência tão profunda que a gente sai daqui transformado. E nós estamos falando, nada mais, nada menos, do que de Juca Máximo. Esse cearense de 36 anos que mostra para quem está em casa que vale a pena acreditar naquilo que nós trazemos dentro de nós. Mas eu sou de Fortaleza, nasci no Hospital Menino Jesus, em 1983. E minha família é toda da cidade de funcionários, a gente morou a vida toda lá. Só depois que casei, que eu saí de lá. Mas eu amo Fortaleza e o pessoal, quando vem aqui na minha exposição, vê os prêmios, vê onde eu já fui, eles não acreditam que eu sou cearense, mas eu sou cearense e sempre fui cearense. A sensação é de rasgar o peito de tanta emoção nesta galeria que está aberta à visitação em um shopping de Fortaleza. São mais de 80 obras que, pela primeira vez, estão livres diante do olhar do público. Tem uma parte espiritual, tem uma parte de arraizamentos sociais, vamos dizer assim. Tudo aqui é o Juca, só que vivemos sentimentos colaborativos. Então, as Portra de Colos, se você notar, elas têm um acúmulo de vermelho. O vermelho simbologicamente é a emoção. Então, a minha ideia principal era jogar o vermelho na tela como se eles explodissem emoções na tela. Eu entrei nessa série das ausências, né, absências, que já propus o uso da máscara para eu me ausentar. Não é trazer mistério, não é trazer algum sofrimento, não. É o contrário. É eu me ausentar de mim mesmo. Isso aqui já era neurociência e psicanálise. Eu falo do segundo estágio, do terceiro estágio, do quarto estágio, que são os estágios mais elevados da consciência, que aí é quando a gente encontra as evoluções do nosso ser, do nosso entendimento pela vida, né. Eu faço a arte, mas eu tento, como eu falo da parte interna, e como eu tenho uma missão de vida do Juca mesmo, como ser humano e como artista, que seja um estágio elevado da consciência, e também eu falo da minha série da conexão, depois que eu crio esse conceito, eu vou avaliar. Pera aí, ele é importante para as pessoas? Ele é importante para mim? Ele vai mudar alguma coisa na minha vida? Se sim, eu avanço. Juca apresenta um trabalho dramático, retratando uma explosão de sentimentos, com forte uso do impasto técnico utilizado em pintura, em que a tinta é espalhada numa área da tela, ou mesmo em toda a tela, de forma tão espessa, que as marcas dos objetos utilizados para pintar são visíveis na pintura, e de cores fortes. Trabalho que é de chamar a atenção, e mesmo com pouco tempo de carreira pública, Juca já é reconhecido mundialmente. Quando eu ganhei o prêmio em dezembro de 2017, para cá foi uma velocidade enorme. Lá fora, os grandes festivais, as grandes feiras, eles não olham para onde você veio, de onde você vem, eles gostam da sua arte. Se o jurado aprovar, que é uma coisa muito difícil, primeiro que a minha concorrência é muito grande, minha moeda não tem esse valor tão elevado nas inscrições, então eu me candidato com uma peça, quando as pessoas se candidatam com uma série inteira, e são valores equivalentes. Então, eu convencer esses jurados com uma peça, ou convencer jurados de outra cultura, como o do Oriente, é super incrível. Toda essa montagem, criação de quadros e esculturas, também estarão abertos ao público no estúdio vivo do artista. Periodicamente, quem visita o espaço poderá conhecer o estúdio de criação do Juca, e vê-lo produzindo as obras ao vivo. Mas a maior novidade da exposição é que ele pinta com os olhos vedados. Juca, com certeza, é mais um daqueles cearenses que vieram para marcar a história do nosso povo, aqui ou fora do país.